Sobe, desce esvaiar E não larga o peso Não larga o peso Isso Sobe, compaixão Sem haver retroversão de quadril Stop É a perna Sem haver retroversão de quadril In my 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 No, no, no Come on, let's rewind till I smile That look upon your face My heart is empty and unguided A blind, needing chase Thought I had a plan A play with you and me Was the end of my own dream Breaking me down to my knees Everyone, everyone, take your time Bye That's it, I'm good Beautiful 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 Tremendo Tremendo Esmaga Tremendo 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 E isso, até a falha, vambora. E isso, pré-descida. E isso, até a falha. E isso, amplitude máxima. Vambora, até a falha. O que é isso? Treano e torta. Terra e torta. Postura.